Agora eu vou debater um pouco com vocês dois sobre... Não, mas deixa eu contar o que eu falei pra ele aqui. Ah, tá, fala aí. Ele falou pra mim o seguinte, tá puto, porque não é branco, né? Aí ele falou, ó, você acha que eu vou zoar? Ele falou assim, é, porque um dos motivos da maconha, do uso de maconha ter sido criminalizado nos Estados Unidos era que os homens brancos estavam com medo dos homens negros seduzirem as mulheres deles com um baseado. Então eles foram criminalizar. E eu expliquei pra ele que não é o baseado que tava dando problema. Era outro. Era o baseadão, entendeu? E aí jogaram na conta da maconha, mas não era o problema. Era as gemas dos negais, que os caras estavam a puta. Você fica... Não, não. O que você tem pra comentar sobre isso? Eu sempre falo. O que você tem pra comentar sobre isso? Que é verdade, ontem ele viu. Ai, caralho! Ontem ele viu na frente do da Cunha... Os caras roubou meu celular. Os caras roubou o celular dele. Aí eu fiz stories. Vocês é verme, rato, ladrão, você vai ter que se fuder. Os caras estavam com o meu Instagram logado, postaram a foto do meu apelado lá no meu Instagram. Uma hora da manhã. Tá pica de fora. Cajeba! Cajeba! Como fizeram ainda, meteram a propaganda, né? Aí várias mulher começaram a mandar mensagem. Meteram a propaganda ainda. Já sou casado, várias mulher. Meu Deus, que isso, que isso. Que isso, parabéns, amiga. Mas o que eu queria debater com vocês é o quê? Vamos, vamos sair. A legalização. Eu não chego aqui e mostro... Eu não bebo álcool. Legalização ou descriminalização? Legalização. Legalização. Eu não... Eu não venho aqui, eu não bebo álcool porque não adianta eu encontrar droga, maconha e ficar aqui bebendo álcool também. Pra mim é tudo a mesma porra. Aí vocês falam a legalização. Beleza. Na Califórnia é legalizado. Fabio, você é americano? Você tem aqui seu ID, você pode comprar 4 gramas por semana. Tá. Coloca essa mesma lei no Brasil. Vai... Você vai comprar só 4 gramas? Vamos supor. Você... Não que você fuma. Não, mas... É porque... Eu acho que a legalização não funciona. Eu acho que tem educação primeiro. É que a legalização não funciona justamente porque, primeiro, vai sair caro. Vai sair caro. É caro. E eu acho que a descriminalização funciona por causa que você vai poder ter o plantio em casa. E eu vi até um monarco falando um negócio lá. E é até mais fácil do que ele falou. Por causa que você consegue, por exemplo, plantar uma planta automática que ela dá fruto em 3 meses. E ela vai dar até 1 quilo. Então você vai conseguir manter o consumo, por exemplo, seu e a sua família usar tranquilo com um pezinho. E você não precisa mais dar dinheiro pro tráfico. E ajuda, na minha opinião, aí é a minha opinião, entendeu? Ajuda na questão de você diminuir o financiamento do tráfico dessa forma. Porque você... Não é a questão de vender na farmácia. Quem vai vender na farmácia a R$80 a G, quem que vai comprar? Vai continuar a mesma coisa que tá hoje.